Quero tudo a subscrever o canal de clipes, aqui o Endoclips é o canal oficial. Vamos ver o Numeiro vs. Simeonov Highlights. Vamos ver porque eu não vi ainda de fora. Vá, só estivemos lá. Mas eu quero ver de fora também. Nós estávamos aqui, eu e o Peiro. Deste pugilista. E foi ao Teto Vermelho. Parcelos, Portugal. Senhoras e senhores, João, Numeiro. Mano, Numeiro. Este gajo aqui estava bem rúco. Estava. Ele estava bem rúco este gajo. Aqui está a entrada. O público vibra. É isto que fará agora. Foi isto que os trouxe aqui. Estrela principal. Estrela principal. Este grande evento. A entrada dentro de instantes. Espetacular esta entrada, Pedro. A entrada foi do caralho. Isto são os gajos que estiveram lá em nossa casa no dia que o Paiva fez uma... Toda-se... Entrada... O Paiva acordou neste tipo com o Rock, uma cena assim. E eram estes gajos a cantar. De Hollywood. É verdade. Será que Simeon Obe se vai deixar intimidar por este espectáculo de luz e som? E aí está... Tomeiro... Mas a entrada estava muito acusível, fiquei tudo. Uma entrada... Eu tobei o mesmo para o Desigües das Boa. Quem é que estava com o Desigües das Boas? Um pulo que estiveram lá dentro. E atenção. Uma entrada fantástica. Ao nível superior Um bonito espetáculo para receber a estreia Do português Está ele a entrar no quadrilato Pedro, pela entrada Numeiro já ganhou Pela entrada Numeiro já Acabou a vitória Ao treinador do CMN estava com o terceiro festival E aí acho que é isso Também o atleta No corner de Numeiro Grande treinador do mundo do gol Paulo Teco E Rodrigo Rodrigo Tem muito experiência Também realçar aqui Ao tirado no meio do tempo Acho que o combate devia ter acabado mais cedo Chico foi o que tínhamos a dizer no início da live Devia, pá, e nós sabemos isto Porque tínhamos vários lutadores profissionais que estavam aqui E um deles teve mesmo que intervir Não vou dizer quem Mas ele teve que intervir até Ele disse mesmo Pá, tenho que acabar isto agora Porque aparentemente já devia ter acabado Mano, eu não percebo tecnicamente o suficiente para dizer se já devia ter acabado ou não Mas todos eles disseram que sim Estava a ficar perigoso mesmo para o Numeiro Naquela última ronda Antes de eles terminarem o combate Eles estavam a dizer que estava perigoso Já devia ter acabado Achas que o Numeiro devia ter Rimetros que se melhorou Vou lutar com o influencer no próximo domingo Vamos dizer isso Pé, é difícil Acho que se ele está com o influencer O pessoal vai sempre dizer Ah, claro Agora tiveste que lutar com o influencer Porque com gás da séria não tens hipótese Percebes? Então É um bocado complicado É dar um step back Se ele está com o influencer Entendes? É complicado É complicado Aqui está Aqui está Os atletas Tudo pronto Início do primeiro assalto Ele está no Numeiro À frente do seu adversário Ali o primeiro chave Muito chave Ui, ali bem Aquela mão forte por parte do atleta Vindo de leste Olha Pedro O atleta vindo de leste Tem que começar Ih, ganhado ali Com um ganho forte de esquerda Esta mão forte por parte De Sinha, não é? Obvio Tem que Jogar numa fase Ali no meio Ih, este ganho de esquerda Pedro Tem que manter ali a guarda alta no meio Trabalhavam os golpes retilíneos Teste no evento Mano, eu e o Paiva estávamos mesmo Atrás do Numeiro neste momento Tipo, aqui deste lado Estávamos mesmo à frente Não, ali não vale a pena Entrar neste trabalho Bom job E o job do Do homem Mano, só que é Tens uma perspectiva diferente a ver aqui Até porque o Numeiro teve um combate todo quase sempre de costas Para nós Nós estávamos aqui deste lado E ele estava sempre aqui Tipo, aqui é a mesa Ele dava sempre de costas para nós Mano, o combate todo quase Sério Bom job O job aqui ia funcionar muito bem Sim, sim, sim Tem que subir a guarda Exatamente O problema do Numeiro foi ter perdido a sonda de defesa Numeiro tem que subir ali a sua mão Bem, bem jogado Mano, nós tínhamos bem pessoal Amigo, não sem gritar Defesa, defesa Bem, aquele Aquele aparcate Bom aparcate Atenção Numeiro agora a trabalhar muito bem ali Aquele aparcate E a habanar Completamente o seu adversário Sim, é verdade Tem que carregar ali naquele aparcate Tem que jogar o aparcate Um aparcate muito bonito Por parte do Numeiro E agora o público vai puxando o Numeiro Tentar A praça está bom Bem trabalhado Bom job E depois logo Saída do aparcate Trabalhar inteligente também Ele ia agarrar Bem, bem trabalhado Ele ficou desgastado bastante cedo Mano, lá está Eu nunca tive um combate Deste género Nada que se pareça Mas eu Eu sei Que o Numeiro tem uma caixa do caralho E para o Numeiro não se ter aguentado bem Muito bem Porque lá está Não estava realmente cansado para caralho A partir da terceira ronda Não é porque isto aqui tem que desgastar muito de um gajo Muito mesmo A sério Está a chamar ali aquele gol Então que há respeito Tem que ter um pouco mais de paciência Português Temos 10 segundos 10 segundos para o término deste primeiro assalto Um assalto muito bem jogado Sim, bem Número foi o primeiro partido, claro Sem dúvida Ficou Nós quando saímos ele estava com o nariz Desse tamanho Não estou a gozar Ganhando terreno Nunca tinha visto Mas sendo assim E aos poucos ir encontrando as oportunidades que vão acontecendo Mas é, ele foi para o hospital Principalmente a aumentar aqui este início desse assalto Já percebemos que Sim, esta posição inicial Eu sei que cansa muito No boxe uma das merdas mais importantes é a tua caixa E ele tem muita caixa Tem muito mais caixa do que gajos que são boiativos Que nós conhecemos Nada a ver E mesmo assim É que lá está Não é só a caixa Aqui é que tu também estás a levar na boca Tem que se movimentar Tem que trabalhar o jab Não se envolver na muita distância Sabem que ontem Ontem eu tinha a percepção De que ele nos primeiros dois rounds Não levou assim tanto Mas aqui Agora que estou a ver fora Ou isto não é o primeiro e o segundo round São highlights Por parte do homem Não é o segundo round Não me parecia que ele tinha levado tanto assim Nos primeiros dois rounds Agora que estou a ver Agora a parte de cima é nova Foda-se Tem que fechar a guarda Não era ali naquelas trocas de golpes Movimentar as pernas Porque o facto é que O meio não está a utilizar o seu jab Como no primeiro round Sim, é verdade Seria sempre trabalhar à distância Para depois Sair ali para o Novamente Olha, viu se valeu a fazer isso mesmo Olha isso Isso é o meu nome dele O mando ia apoderar Batalha assim Tem que soltar o jab no mar Tem que trabalhar as pernas Ih, bonito Portanto agora Fantástico Curtíssimo Muito bom agora Portanto Mas isso foi uma anemia do caralho Vou-vos dizer Tipo Custa mesmo Verem um amigo vosso Alvar assim na boca Juro-vos É uma cena Pá, nunca tinha experienciado Eu não tenho amigos meus Que lutam Ou combatem Lutas profissionais Eu nunca Pá, não tenho nenhum Praticamente Certo? Ou pelo menos Que não Não vou às lutas deles Pá Isto É muito é tenso Estou-vos a dizer Nós estamos mesmo em bad trip Todos É verdade É fudido E a mãe do número Coitada Foda-se Ela nem conseguia estar a olhar Obviamente Tipo Isto aqui É fudido Porque quando são pessoas Que vocês conhecem Amigos vossos É fudido É sério Eu também estava cheio De pressão Sim Toda a gente Queria que eu levasse na louca Antes De ele ir lutar E um público destes Estavam sete mil pessoas Aqui Caralho Isto não é fácil Não é fácil E é a primeira luta Lá está Não é um gajo Que tem Calo ainda Não é? Lembramos Nunca tinha lutado na vida Profissionalmente Muito menos Com estas pessoas Todas a ver É muito diferente Bom trabalho Bom trabalho Agora Tem que trabalhar A deslocação Subir a guarda Bom Bom job Agora por parte do homem Não precisava disto Para perder a virginidade De lutecista Não pode ter cano No nariz Ou está enganado Eu perguntei-lhe isso Eu perguntei-lhe É verdade É verdade Porque eu sei que dá para fazer Uma merda na cana de nariz Não é? Não sei se é tirar Ou se é parti-la Procidamente É uma merda Sim E o nomeiro estava a dizer Também Que acha que é partir E ele partiu Mas também Tem de segurar a guarda E defender Aguentar esta fase final E aí Final do segundo a salto Este segundo a salto Mais difícil Sim Segundo a salto Complicado Já aqui é que nós começámos a ver Mano É que o Mano já estava a olhar para a frente Claramente todo fedido E olhávamos para o Bulger Mano Para o Simeon E o gajo Parecia que estava fresco Já foi mesmo no round 3 Terceiro Receito a salto Agora é que as coisas vão começar aqui a aquecer Acho que o nomeiro se utilizar o seu trabalho no check Não se envolver na perrada Nos golpes da curta distância Acho que Mas já Agonia mesmo Há uma altura em que o nomeiro vai para o canto Sim E fica no canto Pai Deixa o canto Está bem Bem chegado Para o nomeiro Aliás Aí devia ter acabado o combate Mano Agora ali um Bom jab Não sei se é no round 3 Ou se é no quarto Amém Avisar mais uma vez o atleta De leste Bom jab por parte De Simeonov Boa Boa Bom jab Para a parte de um lado Uma ovelha que é levável para ter fendido Deixar os seus braços de uma vez Aliás Eu acredito que seja mesmo Complicado Estás a levar desta maneira A pressão do caralho Pensares em tudo Na movimentação dos pés na defesa, mano, é f*** de tiado, não é à toa que não é toda a gente que combate profissionalmente. Mas ele aguentou para o caralho e ainda queria lá ficar, mesmo no 5º round ele já tinha decidido fazer que iria lá ficar. Agora deu uma vontade de ir para o boxe, mas eu disse, mano, Luís, nós estávamos a ver isto, eu e o Paiva, e nós estávamos a dizer, f***-se, apetece bem começar a lutar, só que é aquelas merdas, mas depois também vês o outro lado, que é muito abençoado, mas isto pode deixar para o resto da tua vida, isto não é uma brincadeira, caralho. E o número treinou, muito intensamente, durante dois anos, não mais, mais de dois anos, intensamente, caralho, e mesmo assim não teve hipótese com este gado. Como dizias há pouco, utilizar as pernas, utilizar o jab, e aí sim encontrar o aparcate da mão direita, sim, dá-se um pouco mais bomgeado agora para o parque do homem. Boa, agora, mão direita, corte, tem que subir a guarda a seguir ao ataque no meio, não pode... O rim estava cheio de sangue, as pessoas não estão a ver, no final, tipo, cheio de sangue mesmo. E aí, últimos 10 segundos... Vamos à capa... E a ela aqui já estava a bater... Já dá para ter uma percepção muito melhor aqui, nós ali debaixo não temos esta percepção da luta em si. Não temos esta percepção toda. E o Simei é 9, a trocar um pouco, Pedro. Sim, é verdade. Vamos então, para o próximo assalto, quarto assalto. E isto tem que... E agora a Simei é 9, com o bombe à esquerda no meio, tem que subir a guarda e recuperar. Não temos esta percepção lá debaixo, não tem, para sério. E esta mão direita agora por parte do Luger, muito forte. Está forte, o Simei é 9. Entrou muito forte, mas é sempre a tática deste jovem atleta. Começa bem, mas depois... E agora o gás acabou por meio um pouquinho. Poderia aproveitar agora no mar neste momento. Não foi morrer, mas também foi muito antes da luta, certo? Toda a gente fala muito, toda a gente fala muito, mano. Não há nenhum gás que vá lutar que não fale muito antes da luta. Especialmente em lutas que têm mediatismo, em combates destes, que têm mediatismo, que têm muita gente a ver. Não há ninguém que não fale, meu. Ninguém. Vocês já perceberam isto, não é? Se tu fazes parte do marketing, não é? Falar antes da luta é normal, meu. E claro, se o número não acreditar que vai ganhar, mesmo, como é que ele vai ganhar? Se tu não acreditares mesmo que vais ganhar uma merda, como é que tu vais ganhar? A vida funciona assim, meu. Se tu achas que não vais ganhar desde o início, tu não vais mesmo ganhar. Tudo bem que ele perdeu. Mas se ele ganhasse, também ninguém ia estar a falar estas merdas, não é? Acredito que o Simei é 9, acreditava mesmo que ia ganhar também, certo? Nas 4 lutas que ele fez antes, ele acreditava sempre que ia ganhar, certo? Faz parte. É o que é, não é? Faz parte do show 100%, querido? 100%. Eu sei que o pessoal fala sempre, ah, tens a mania e agora levaste-te na boca. Mano, vocês iam para o ringue? Não iam. Então calem-se, caralho. Mas depois... E agora... Queria aproveitar agora no mar neste momento. E se ganhar, sem dizer que foi comparado 100%, mano. É isso? A questão é essa. Eu volto a dizer, foi melhor para ele ele ter perdido e agora se ele recuperar, e vai recuperar, e for ao segundo combate e ganhar, o pessoal já vai saber, mano, que ele não precisa estar aí a comprar combates, não é? Merda, vão sempre falar. Já, foi aí que ele levou a guardar assim. Que vantagem, o árbitro central. Parece que não tinha sido mais. Poderia aproveitar agora no mar neste momento. Foi este o único momento que ele levou no canto. Essa mão direita, por pá. Ih, que mão direita. Já, isso foi muito a fudir, com os braços para baixo. Eu acho que foi aqui que nós dissemos, está a fudir. Porque não me parecia tão, tão... Parecia mais rinhido ali de baixo, juro. Mas aqui, já, o Senhor Manovo bateu-lhe, mas não me parecia tão desta maneira, quando vocês estão a ver ao vivo. Mas aqui, lembro-me, foi aí que nós dissemos, já, está muito a fudir. E aí, já tinha de parar. Ah, 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 o combate já devia ter acabado aqui, meu irmão. Este tem se tocado. Sim, o combate direita para fora. É agarrado ali, pela mão direita do Vulgar. É o... A ordem dos usuários de central a dar a indicação que o golpe foi com uma zona... Legal. Legal da mão. É permitido bater para a parte inferior da lua. Mas já não tem energia nenhuma aqui. Eu acho que é mais... Um número que está muito satirado. Ih, bonita parquete. Tem que intervir, tem que agarrar, tem que bloquear o movimento. Ih, mais uma bela mão do homem. Veio de leste. E agora o bicho de meio. De esquerda, novamente. De querer acordar. Está acusado o português, vai conseguindo resistir e bloquear. A pouca de estado também. Há um pouquinho de seu sangue. Agora o público está puxado para o atleta da casa. Mais uma mão direita forte. Por parte do búlgar. Quase a Orlande Cruz é lá a ser acolhido. Estou bem-se com o Simeiro. Está lá. O Orlande Cruz está lá. É, mas os sonhos do Simeiro estão muito mais... O gajo está rápido ainda. Dentro dos possíveis, claro. Ainda está rápido. No meio já estava aqui mesmo. Uma luta duríssima para o meio. Mesmo cansado. Ali o homem. Nós aqui já estávamos todos de pé. Nós já estávamos a cagar. O caldo do homem. Já ninguém estava sentado. Nós ali na frente estávamos mesmo em pé. Maluco. Ali um pouco tocado também. Eu penso que seja verdade. Um pouco mais de fadiga física do que... Do que outra coisa, Pedro. Está muito cansado. Ah, está por algum lado. Ele fez isso e agora com o canal não decida. É o que eu estou a dizer. Ele podia ter feito uma luta com um influencer qualquer, mano. E ainda lhe dava na boca. Ele podia ter começado ou com um músico, ou um ator, ou uma merda qualquer, mano. Arranjava bife com um gajo e ele está com ele. E ele quis fazer uma cena a sério para o pessoal não ir dizer merda só por cá. Claro, ele está com influencerzinhos, mas ele está com um gajo a sério. E ele falou que está com um gajo a sério, mano. E agora penso que este assalto será para o homem. Não dá para não respeitar isso, não é? Sim. O homem que veio... Da Bulgária. Para si, meia-nove, sim. E aí depois ainda há mais um ronde. Esperou o quito assalto. Tem que se movimentar, meu mano. Ele partiu com o nariz, já. Estava bem partido. Eu nunca tinha visto um nariz tão grande, já, depois da luta. Ele estava... Arranjava dos dois. Parecido nele, estava tipo quatro vezes o tamanho. Sim, intervir sempre com o chão da cabeça. E agora há a ser aqui... Fala-se, mano. Até dar agulhas também. Estou querido. Agulho, Numeiro. Ali está a dar a voz de boxe. Muito cansado já o português. Ih, boa mão direita ali. Ali uma bela mão direita. Agora a chamarem o médico da prova. Sim, para avaliar a energia nasal de Numeiro. Está terminada a avaliação médica, está apto para continuar Numeiro. E vai com tudo o sim e é novo, como referimos há pouco. Ele aproveitou este tempo para recuperar. Sim, sem dúvida. Não está fácil o pelo, mas está fácil. Ixi, está a ser muito golpeado agora nesta fase. O árbitro, o Jordan Jesus, ali bem de perto. E aí, ela que levou mesmo, foda-se. E aí, ele é que levou mesmo. Quis chocos, mano. Quis chocos para aí, mano. Pelo amor. Estás bem, não é? Não estás, mano. Pelo amor. Mas, já, mano. Claramente não está bem e queria ficar até a final. É difícil. Foi aqui nesta. Foi nesta, foi nesta. Eu pensei que era aquela. Mano, bem me parecia que ele tinha levado para aí 10 chocos, pelo menos. E levou mais ainda. Não foi. Eu pensei que era aquela, porque foram só 3. Alançaram as belas mãos, pelo amor. O público já... Últimos 10 segundos. 10 segundos para o término deste assalto. E acabou. Tempo de inovitação. Estava muito doido para vocês. Eu não tinha percebido. Qual foi ser a decisão do corner? Essa luta já devia ter acabado mais cheia de A. Muito maltratado o português. É isso, mano. Estavam vários jogadores profissionais todos a dizer isso. Desde a ronda 3, o fato de dizer que isso já devia ter acabado. Portanto, suponho que eles percebam mais do que nós. Para estarem a dizer isso, é porque... Ah, mas time 9 também levou uma beca. O Semir não foi um gajo muito duro. E aí, o gajo tem ar de ser um gajo f***ido. Um gajo duro. 100%. Pequeno compasso de espera, então. Vamos para o último assalto. Ah, não vai desistir. Não quer desistir. Está aqui para levar a luta até o fim. Vamos ver. Vamos então para o sexto. Último assalto. Este foi ao sexto. E daí que não tínhamos ido a sexto round. No número, é um valente. É um correio, exatamente. É um atleta. Atenção. Uma atleta, mas um senhor atleta. É um atleta. Uma forte investida por parte de cima. Sim, sem dúvida alguma. Tem que tentar aproveitar ali a última round e tentar se deslocar para... Ganhar mais corpo e resistência. Mano, mas também, vou ser sincero, o número teve que perder boé da peso, meu. Para lutar neste peso. Eu também acho que o pessoal também não tem muita noção disso. O número perdeu peso para caralho, mano. Ele está com o meu peso, mano. O número. O número nunca teve o meu peso na vida. Ele teve que perder peso para caralho para lutar nesta categoria. Portanto, eu também não sei até que ponto é que isso não influenciou, certo? Ele estava com uma dieta super restrita, meu. Até agora. O gajo não... Aliás, ele nem estava a treinar hipertrofia nem nada. Até acho que foi por causa disso. Foi por causa da questão do peso dele. Tipo, isto é o meu peso. Isto não é o peso do número, caralho. Tipo, ele foi com 72 quilos à luta, meu. Isso é muito caro e não é só sobre massa. E aí, é, claro. Não é isso que eu estou a dizer. Mas... Mas o gajo teve que perder peso para caralho. O atleta... E ele está. E aqui está. Claro, a soltar. Aqui acaba o combate. O canto... Vai assistir aos fulanos. Já vimos os fulanos, mano. O canto do Numeiro. Sim, ao canto do... Alançar a toalha. E Pedro. Eu estou a estar com um depesado. Arrancava-lhe a cabeça fora. Achas que isso tem essa influência toda? Eu não sei, mano. Eu estou a falar... Uma decisão... Para mim, para mim, não é... Eu estou a falar sem experiência. Sim, sim. O Numeiro já estava... Já estava ali um pouco tocado. Estava ali... Foi ali agarrado com uns golpes fortes. Portanto, fez um grande combate. Parabéns ao Numeiro. Eu tenho de ser o Endor a dar as informações de nutricionização. Um atleta... Próximo combate são nutricionistas. Pedro, com mais... Um treino... O peso influencia em força. Com mais experiência. Então, mas lá está. Achas que se ele combatesse no peso mais adequado pelo... Diria, tipo, nos 80 quilos. Não achas que... Ya, miss. Claro que o Numeiro esteve bem. Bom Natal. Opa, ya, miss. Bom Natal para ti também. Tenho de mandar uma rotation roxa que tu pediste. Ainda não me esqueci. Opa, o que o pessoal esteve a dizer, o pessoal profissional lá, foi isso. Foi que havia, sim, um large skill gap, exatamente. Havia uma diferença na skill dos dois. Pá, porque a experiência... Mano, não há nada que bata a experiência, não é? Às vezes o talento bata a experiência, claro. Mas, mano, o Numeiro tem dois anos de treino. Este cara deve ter muito mais treino na vida, não é? Pá, e eu não consigo avaliar, assim, tanto a skill de lutadores de boxe. Mas foi o que o pessoal... Foi o que o pessoal disse. Pelo menos o pessoal que percebe. Mas eu acredito que isto não lhe não vai deitar abaixo. Acho que isto só lhe vai dar mais força. Eu achei mesmo que o Numeiro ia ganhar, genuinamente. Genuinamente, achei que ele fosse ganhar. Estás a ver? O Sminoff não tem propriamente o melhor resultado, certo? Mas, é. É um atleta que era capaz de vir a dar muitas cartas. Já está em casa, já. Um atleta fortíssimo. Atenção. Eu não estou porquê que não pegou num rookie de boxe com o peso dele. Acho que faz um atleta. E muito forte. Ele escolheu a dedo. Não sei se ele escolheu a dedo, mano. Acho que foi escolhido a dedo, mas não foi por ele também, não é? Achas que foi o Numeiro que chegou ali, olhou para os gatos todos, olhou para a cara deles, olha aí, este aqui que eu quero. Não sei, mano. Não sei se fez o que aconteceu. E se ele pegasse num rookie, oh Nimrod? O pessoal ia dizer merda porque ele pegou num rookie, certo? E porque ele não pegou num gajo a sério. Meu, tu tens que perceber também, não é? Tipo, nós... Qualquer merda que nós façamos que seja fora do nosso registro, não é? Porque nós vimos do YouTube. Nós vimos de fazer conteúdo de entretenimento para a internet. Tudo que fuja desse registro, o pessoal vai sempre falar merda. E como é óbvio, eu conheço o Numeiro, não é? E ele fez o que qualquer gajo da nossa opção faria, mano. Que é dar a melhor experiência possível e lutar com um gajo que seja, no mínimo, um gajo fudido. Certo? Para minimizar a merda que o pessoal vai falar, não é? Porque como é óbvio, mano, é o que eu estava a dizer, a luta com o influencer. Mesmo que lhe desse na boca, ah, claro, com influencers, bate, mas era um gajo a sério. Ah, porque é que não lutas com um gajo a sério? Mano, claro que o pessoal ia sempre falar essas merdas. E ele esteve super bem, meu. Mesmo que vocês dizem, ah, que me levou na boca. Mano, qualquer um de vocês que treinasse dois anos levava na boca, mano. Certo? E montou um evento do caralho, meu. É de ter orgulho sempre. O órbito não cometeu quase... Pá, eu não... E disso eu não percebo. Mesmo que ele ganhasse, eu não sei o que foi comprado. Mesmo contra este gajo, se ele ganhasse, eu não sei o que foi comprado. A questão é essa. É sempre um pau de dois bicos. Nesta luta, eu acho que a melhor vitória que ele teve foi esta, mano. Esta perda e ele... Esta derrota, digo. E ele agora levantar-se e ir para a segunda luta, de cabeça para cima. Podia ter... Podia ter convidado outro youtuber. Podia ter convidado o outro... Mas não. A convidar um atleta profissional. E aqui está. A vitória vai subir para... Para o jovem... Lunga. Calma. O que esse 69 tem no peito, mano? Eu estava na luta toda a pensar nisto. O que é que este gajo tem no peito? Não sei, mano. Ele tem ali uma merda qualquer. Não sei se é uma cicatriz... Deve ser uma cicatriz mesmo grave. Tipo, sai para fora. Tem relevo. Uma grande salva de palmas para o nomeiro, que foi enorme. Coragem e atitude. O nomeiro não existiu. Quem é branco? Não. Foi o canto. Não foi o nomeiro, mas o canto pode o fazer. Portanto... Entendo a tua lógica. Não vou muito com a cara dele, mas do mérito ao nomeiro pelo combate, mas não consigo aceitar os comentadores, árbitro, speaker, completamente biased. Para mim, tirou a veracidade da luta. Mano, como assim tirou a veracidade da luta, se ele saiu dali todo fodido, mano? Como é que isso tirou a veracidade da luta? E que é um evento dele, mano. Ele é que organiza esta merda, ele é que pagou isto. Claro que o árbitro e o comentador vão ser biased, não é, mano? E foi a primeira luta dele, mano. É óbvio, contra um gajo da Bulgária, no nosso país, querias que não fosse meio biased? Pá, calma aí. A vitória é por abandono e vai para o atleta do Cataluro. Estás surpreendido de ser biased, mano? Não concordo. Não concordo de que tenha tirado de veracidade. Acho que é normal. Veio da Bulgária, 5 a 9. No meio, quase, 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 que batia em pau seco. E Rodrigues, por eles terem, por eles terem, lançaram a toalha e acabarem com o combate. Mas de facto foi um excelente combate. Combate muito, muito vivo, do primeiro ao último minuto. Eu nunca quis desistir, nunca quis desistir. Eu queria fazer os seis assaltos. Daí eu o melhor, fiz o melhor que podia fazer. Nunca quis desistir. Eu não estava a pensar bem já. Eu quero agradecer a toda a gente que tiram o tempo do dia para vir cá, para ver isto. Peço desculpa. Se eu desiludir. Não, ele foi fazer o check-up aqui, está bem. Mas aqui, claro que não estava, mas... Claro que não estava a 100%, não é? Eu podia ter feito isto de outra forma. Podia ter começado isto contra pessoas que eu sei que ganhavam e faziam a festa. mas isso não tinha mérito para mim. Eu quero agradecer a toda a gente. Sim, é verdade. Quero que saibam que nunca desisti. O meu canto achou por bem a tirar a toalha. Eu não posso ir contra a decisão deles. Obrigado a todos. Isto é só o início. Ele não viu, tipo, nada de combate. Olá, olá, Lisbon. Eu quero agradecer-vos por o convite. Eu quero agradecer-vos por tudo. Primeiro, eu agradeço a minha família. Primeiro, agradeço-vos ao meu treinador, Asparu Gyorguev. E terceiro, agradeço-vos ao Bukhamed Ali. E o Mohamed Nasri. Ele é um grande soldado. Ele é um grande soldado. Obrigado, Simeonov. Obrigado, Simeonov. Obrigado, Simeonov. E o Simeonov estive super bem, claro. Estive super bem. E nota-se na cara dele. O gajo parece ser um gajo bastante humilde. Bom. Foi muito diferente, meu, ver isto aqui, genuinamente, aqui em stream, do que ver ao vivo. Não tem nada a ver. Não me pareceu que a luta, não me tinha parecido que a luta tinha sido assim, tão one-sided, pelo menos nos primeiros três rounds, a sério. Não me pareceu nada. Lá, lá pareceu que estava bastante rindo, nas primeiras duas, pelo menos. O meu número ficou bem na parte psicológica. Mano, falei com ele lá por causa do telefone e ele parecia-me que está bem. Só não está muito bem porque está todo inchado, não é, mano? Mas pareceu-me estar a raciocinar bem, já. E também não me parece que o deixassem sair do hospital se ele não estivesse a raciocinar bem. Não é? Ele disse que foi fazer o check-up e que estava fixe. Pá, tenho o nariz fedido, claro. Mas agora é recuperar. Eu estou a ver se ele ficar bem até dia 26 ou 27. Vamos passar a passagem de algum sítio fixe. Depois também ele há de postar conteúdo e vocês veem. Ele também vai-me ter um vídeo, eu acho, que nós temos... Nós temos. Eles fizeram... Os câmaras dele, os videógrafos dele estavam a fazer um vídeo inteiro sobre isto. Portanto, eu acho que ele há de postar isso em algum sítio. Gachas do gajo que pagou 2 mil paus pelas luvas. Não vi, mano. Que gajo. Não vi. Não vi essa parte, mano. Mano, quando a luta acabou nós fomos depois lá para o backstage e não vi aí essa parte. Mas, mano, eu sinceramente acho que ele se aguentou super bem. Pá, há pessoal que está a falar merda, claro, como vão sempre falar. Mas o evento foi um evento do caralho. Nunca ninguém fez nada disso em Portugal. Aliás, podia ter corrido super mal. Por isso é que eu acho que nunca ninguém o fez em Portugal. Para além de teres que investir muito dinheiro que pode não ter retorno. Havia inúmeras outras coisas que podem ter corrido mal. E, para além disso, ele vai calar... Aliás, calou toda a gente que achou que o combate era comprado. Portanto, eu até nem acho que tenha sido um mau resultado para o nomeiro. É óbvio que ele está fedido. Ele queria ter ganho, obviamente. Quero sempre ganhar. E eu também queria que ele ganhasse, obviamente. Agora, vendo o feedback do público, eu acho que até foi melhor ele ter perdido. Porque se ele ganhasse, o pessoal ia falar merda na mesma. E eu estou a dizer, ah, claro, esta merda é comprada. Já sabemos como é que as pessoas são. E assim, calou esses gachos todos que estão a falar merda. E ele, claro que agora vai treinar mais. E fazer um segundo combate, acho eu. Não sei o que é que ele vai dizer agora quando sair. Eu falei com ele hoje, mas ele está a recuperar. E ele depois há de vos dar o feedback dele. E contar os próximos passos. Mas acho que o evento ficou super bem. Mesmo tendo em conta o desfecho que teve. Achas que ele vai combater mais vezes? Eu acho que sim, Fábio. Eu acho que sim. O que ele já treinou. O que ele já treinou para este combate. O tempo que ele já investiu nisto. Acho que ele vai combater mais. Claro que sim. Até porque ele agora vai querer ganhar, não é? Mas eu genuinamente fiquei surpreendido. Porque eu sei que o nomeiro treinou imenso. Treinou mesmo. Imenso, imenso tempo. E mesmo assim, não correu como esperado. O que me leva a crer que é efetivamente difícil. Muito difícil. Portanto, mesmo que vocês não gostem do nomeiro. Ou o que quer que seja. Se vocês não conseguirem respeitar o facto de ele ter entrado num ringue com um gajo que é um lutador profissional também. E ter levado na boca como gente grande. Eu conheço muita gente que não se metia num ringue. De certeza absoluta. Estão a perceber? O nomeiro está bem lá dentro dos possíveis, claro, não é? O outro gajo era fodido. E é, mano. O gajo era risco para caralho, meu. E eu sei porque o nomeiro tem uma caixa do caralho. O nomeiro corre. Eu não sou nenhum atleta, não é? Mas o nomeiro corre. O que achaste do discurso dele no final? Oh, é isso. Obrigado pela samba. Pá, Gaspar. Achei um discurso coerente tendo em conta a situação que era, meu. O nomeiro estava todo fodido, mano. Nota-se, obviamente, não é? Ele já não estava muito bem. Ele disse o que conseguiu dizer. Mano, e acho que passou por cá para fora. Todos vocês perceberam isso, não é? Que ele estava ali a aguentar-se mesmo porque queria estar lá até ao fim. Apesar de estar claramente a não correr como esperado. Sinceramente, acho que ele ganhou mais em perder do que a ganhar se ganhasse em tempo que foi comprado. 100%, mano. Eu disse-lhe isso assim que acabou o combate. Eu disse-lhe, mano, olha, eu sei que estás fodido. Eu sei que querias ter ganho este gajo. Eu sei que querias ter até ao final, mas pá. Genuinamente, acho que foi a melhor cena e acho de voltar mais forte. E a partir de agora o pessoal sabe que não estás aqui a brincar, mano. A precisar de comprar combates e o caralho. E a partir de agora o pessoal sabe que não está aqui a brincar. E a partir de agora o pessoal sabe que não está aqui a brincar. E a partir de agora o pessoal sabe que não está aqui a brincar. E a partir de agora o pessoal sabe que não está aqui a brincar. E a partir de agora o pessoal sabe que não está aqui a brincar. E a partir de agora o pessoal sabe que não está aqui a brincar. Ele ganhando ou perdendo ia ser criticado? Claro que sim, meu. Pá, é fudido. É fudido. Nós, estando na nossa posição, é sempre muito fácil criticar. É sempre muito fácil falar merda. Especialmente as pessoas que não acompanham, porque nós fazemos. Que só vêm de fora aquilo que é negativo, que é o mais fácil de criticar.